Música Não desista dos seus sonhos, por mais que pareça impossível Tenha fé e acredite, o céu não é o limite, não se limite Viva e conheça coisas novas, novas pessoas, novos ares, planeje Faça sua história, acreditar é o princípio, é o ponto de partida Uma pessoa desacreditada é uma pessoa sem vida, então acredite que você irá vencer O céu inteiro conspira a favor de você, talvez pode até parecer que você não vai conseguir Muitas das vezes a vontade que você tem é de desistir Se sente muito fraco, cansado, sobrecarregado É uma pá de coisa que tem te sufocado Mas não fraqueja não, o segredo é persistir Lutar é lutar, na parte da cabeça da vida é isso aí Quando sentir esse medo de talvez não conseguir É só lembrar que esse é seu sonho e que o melhor está por vir E eu te digo mais, pode anotar neguim Quando você precisar, é só me chamar que eu tô aqui Nunca se esqueça que mais que um amigo aqui você tem um irmão Não desista de lutar Tenha fé que você irá vencer Eu acredito em você Tenha fé que você irá vencer Eu venço todo o seu esforço, tenho o seu proceder Te admiro demais e torço muito por você Pra que tudo que você fizer é ser minha pessoa bem sucedida Eu oro e peço a Deus pra que ele abençoe a sua vida Te livrando do mal, te dando força e estrutura Pra que ele te conserve assim Essa pessoa boa e pura, agradável, forte, confiante no Senhor Que nunca perca a sua essência e que em ti não falte amor Pra que todos os seus sonhos um dia venham se realizar E então você verá que valeu a pena sonhar Lutar, se dedicar e acreditar no impossível E juntos nos alegraremos com a sua vitória Mas eu te digo, nunca deixe de lutar Haverá um novo amanhecer Você é do tamanho do seu sonho Pode crer Você é do tamanho do seu sonho Pode crer Não desista de lutar Tenha fé que você irá vencer Tenha fé que você irá vencer Tenha fé que você irá vencer Oh, 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 oh Folks, convém que tus irmãos se立 gusto Oh, 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 oh Uh, 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 oh, uh Oh, 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 oh Oh, 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 oh